Olá, eu Ivna e a professora Daniele iremos apresentar o projeto do seminário que permeará toda a disciplina de acessibilidade de tecnologia. Esse seminário será interdisciplinar englobando as disciplinas de acessibilidade de tecnologia e fundamentos de tecnologia educacional. As atividades referentes a essa última serão descritas na sala da mesma. Para isso serão desenvolvidos projetos em grupos formados por até cinco pessoas. A proposta dessa atividade é construir conhecimentos a partir de uma pesquisa numa escola onde estiver matriculada uma ou mais pessoas com deficiência. A escolha da escola fica a critério do grupo, por isso é importante que pelo menos um membro do grupo tenha acesso facilitado à escola para realização da pesquisa. Após identificar a escola, o grupo deverá escolher uma ou mais pessoas para se aprofundar no estudo de um determinado tipo de deficiência. Caso você não esteja atuando numa escola, utilize o fórum do cafezinho para conhecer os demais colegas para formar o grupo. As orientações para definição dos grupos estão disponíveis na ferramenta escolha da primeira semana. Caso tenha alguma dúvida sobre a formação dos grupos, poste no fórum de dúvidas da primeira semana. A próxima etapa é definir e apresentar à escola o tipo de deficiência a ser pesquisado e o sujeito ou os sujeitos da pesquisa. Nessa etapa, você e seu grupo deverão preencher a carta de apresentação da pesquisa e levar à direção da escola para que dê ciência e assine autorizando a pesquisa. Estreitar o contato com o sujeito ou sujeitos e o responsável, caso o sujeito seja menor. Para verificar, se aceitarão participar da pesquisa. Nessa fase, deverão ser preenchidos os formulários de autorização de imagem e de voz. A carta e os formulários de autorização estão disponíveis na biblioteca da sala e deverão ser entregues junto ao trabalho final da quinta semana. Na segunda semana, começa a construção do trabalho de pesquisa. Fique atento às normas técnicas do IFES, disponíveis na biblioteca da sala. Na terceira semana, a proposta é verificar as questões de acessibilidade na escola pesquisada que impactam na deficiência do sujeito escolhido e identificar as tecnologias assistivas que podem ser úteis e se as mesmas são utilizadas na escola de maneira efetiva. Além disso, faremos a construção colaborativa de um questionário para ser aplicado. Dando continuidade ao projeto, na quarta semana deverá ser feita a avaliação do site da escola em termos de acessibilidade. Caso a escola não possua um site, deverá ser selecionada outra escola. É necessário verificar questões de acessibilidade no site da escola pesquisada que impactam na deficiência do sujeito escolhido e nas mais impactadas, surdez e deficiência visual. Para finalizarmos, a quinta semana será dedicada à organização de tudo o que foi pesquisado durante as etapas anteriores, adicionando os resultados do questionário aplicado ao professor e ao aluno com deficiência. Sugere-se filmar a entrevista, disponibilizando-a no YouTube com a opção não listado, ou seja, com visualização apenas com a disponibilização do endereço, solicitando a assinatura do termo de autorização de imagem. Aqueles que forem mais artistas ou que gostam de desafios, podem tentar uma edição do vídeo e utilizá-la na apresentação do seminário. As dúvidas referentes às etapas de construção do projeto poderão ser esclarecidas nos fóruns de dúvidas de cada semana. A avaliação do seminário será conjunta entre as disciplinas de acessibilidade e tecnologia e fundamentos de tecnologia educacional. Certamente, trabalhando de forma colaborativa, teremos um excelente seminário, com muita discussão e aprendizado. Estamos disponíveis para auxiliá-los no que for possível para o êxito no seminário. Conte conosco!